A casa em si, pessoal, ela está toda alterada no sentido de mobília. Você não vê mobílias ainda de época. Os objetos mais antigos de mobília que eu achei nessa casa foram essas duas peças aqui, que são essas camas. Mas mesmo assim, se eu fosse falar, acredito que essas camas aí têm no máximo uns 80 anos. Não acredito que... Mas o assoalho é original. O assoalho original, você vê o tradicional saia e blusa no teto. Olha aí como é que o teto é. E essas duas cores que eles colocam no piso, está mais disfarçado pelo tempo que o piso tem. Mas isso aqui, quando fez, com certeza era bem chamativo a diferença de cor. O teto saia e blusa, não são aquelas tábuas largas, igual outros. Aqui a mesma coisa, ó. Ali você vai para a cozinha. A casa é muito ampla, pessoal. E tem aquela característica também de um quarto sair dentro de um outro cômodo. Aqui também tem essa característica, né? Mas o que chama mais atenção mesmo na casa é o assoalho de madeira, que você percebe original. E o ladrilho, por não ter ainda mobília. Esse estilo também das bandeiras é muito lindo também, é charmoso, né? Tá vendo aqui? E aqui tudo é quarto, pessoal. Ali quarto e a varanda que rodeia a casa toda. Então a casa fica bem iluminada, o que era importante, e arejada também. E essas bandeiras também, todas com ferro, ó. Também um ferro importado, com certeza, né? Já de propósito, ostentando aí as bandeiras da casa. E aqui dá para os fundos, ó. Apesar de você ver ainda nas portas, que são originais. Você vê o estilo das fechaduras. Ó, aqui tem até uma outra que eu não sei nem o que está aqui. Mas aí eu gosto de mostrar, né? E aqui você dá para essa varanda dos fundos também. Onde a gente começou aqui mostrando para vocês a cozinha aqui, né?